Bola na passagem para o Ney Wilson, recua um pouco mais atrás para receber ali o jogador que é o Everton Heleno, bola cruzada na grande área, o Dico chega de cabeça! Gol! Do Bota Fogo da Paraíba! Dico! No apagar das luzes, o Dico está lá, na bola levantada na grande área, aos 50, o Everton Heleno enxergou bem a falha de marcação do Diego Renan, o Dico, escorou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Thiago Rodrigues, para balançar a maia do azulão aqui no estádio, o Rei Pelé, e quase que garante 3 pontos na conta do time do técnico, o Evaristo Pisa! Agora no placas atrás, quem chega é o Silva, bateu de longe, o goleiro bateu o roupa, olha o Mikael, bateu! Gol! 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 É do Dragão! Faz a festa, a torcida azulina na Arena Batistão! O Silva mandou um canudo, o Mondragão bateu roupa, e ele, Mikael, camisa 9, estava agoniado, porque já tinha perdido várias oportunidades, e dessa vez ele foi, ele foi formidável para o Dragão! Gol! Ele balançou a rede, e dançou até o passinho, Mikael, camisa 9! 1x0 para o Confiança, está aí o Mikael! Gol! Olha aí, Sérgio Doss, marcados e 6 gols sofridos! Olha o Thiago Enes, botou para o Marcelinho, o toque para o meio da área, quem é que chega a batida? Gol! 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 É do Dragão! Chefe é só! Chefe é só, é o nome da fera! O Thiago Enes pegou essa bola na direita, o passe para o Marcelinho, a galera põe a bola na direita, o passe para o Marcelinho! O Marcelinho ficou pedindo impedimento, o Marcelinho não quis saber, mandou, voltando para a área! E quem estava lá? Quem estava lá? Foi Jefferson! Quase no chão! O camisa 8, o azulino, bateu de pé na direita, a bola foi para o fundo do gol, pula, sai do chão, a torcida do Dragão! Aí o Jean Carlos, levantou na área, o desvio, bola sobrou, olha o perigo, toque de cabeça, sobrou, bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, Ronaldo! Gol! 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 Do Náutico! O Ronaldo Alves, camisa 3! É gol de zagueiro! Ele sai levantando a galera, emocionando! O técnico Gilmar Dalpozo, no início do primeiro tempo, o Timbu larga na frente! E a torcida agita as arquibancadas do Estádio dos Aflitos! Levantamento, posição legal, a bola sobrou, ficou quicando na grande área, o desvio de cabeça, chegou! Gol! Ronaldo Alves, camisa 3, tocou no contrapé do goleiro, mandou para o fundo da rede, sacudindo a rede do esporte pela primeira vez no jogo! Na verdade ainda chegou a tocar nela, o Luan, e aí mandou contra o próprio gol, o desvio não foi suficiente para colocar para fora, Ronaldo Alves! O zagueirão que foi para o ataque, não foi a pega para a meia, soltou com o Jean Carlos Camisa 10, o aniversariante do dia! 28 anos de um gol! De longe, arriscou, bateu! Gol! 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 João Carlos Camisa 10, o aniversariante do dia! Fim de 8 anos e um golaço para ser a cereja do bolo! O segundo gol do Náutico nesta noite, a bomba no meio da rua! Mandou um canudaço, mandou a sapatada de longa distância no ângulo! Inapelável, inalcançável para o Luan do Esporte, que foi buscar a bola no fundo do gol! Jean Carlos Camisa 10, é a nota para o gol dele! 10 para o gol, 10 para a jogada! Vinícius, troca passes do Ceará! O toque! Arbitragem não marca, tá valendo a batida! GOLAÇO! GOL! 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 Confira comigo no replay! GOLAÇO! 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 GOL! GOLAÇO! 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 E é que só você viu, Fernando! Ele não perdoa, né? Um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, um dos maiores artilheiros do futebol nordestino. O Bahia não conseguia fazer um bom jogo até aqui. Soube aproveitar muito bem o erro, né? O infantil de sede de bola do sistema defensivo. Bruno Pacheco levanta a cabeça, cruzamento, afasta a defensiva do Bahia. Que tenta puxar o contra-ataque com o Elber. Tapa na frente, engata uma quinta, sai do primeiro. Três contra dois, vem Bahia. Elber, individualidade, colocou na frente. Pode fazer, olha o toque! Fernando Praes salva o gol! Que seria o da virada, a jogada do Juninho Capsaba. Que contra-ataque em alta velocidade do Elber. Saiu do primeiro. Deu de bandeja para o Juninho Capsaba, que tentou um toque por cima. Fernando Praes fechou o ângulo e evitou o gol da virada, Fernando. Reagindo no contra-ataque. Esse é o melhor Bahia que a gente viu do Roger Machado, né? Funciona bem dessa forma. Série de bola, deu uma cochilada, eu li o William Oliveira, aqui na Copa do Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar, porque tem bola amuniciada para Gilberto. Saiu do gol, Fernando Praes. Gilberto vai marcar! Tricolor! Gol! Bora, Bahia! É dele! O artilheiro não perdoa! Gilberto recebeu lançamento em alta velocidade! Ele viu o Fernando Praes saindo do gol, deu um tapa na frente. Para o fundo do gol! O esquadrão de aço vira o jogo! Agora, agora a Ceará tem um, Bahia tem dois. O que é que só você viu, Fernando Campos? Ele não toma conhecimento das defesas adversárias, ele tritura. Ele não treme, ele não perdoa. É um dos maiores atacantes do futebol brasileiro no momento. Gilberto, Giba gol. Que passe, primeiro muito bem no desarme o Flávio e depois que passe. O tempo passa, vale três pontos que são importantes demais. Matheus Gonçalves balançou! Samuel Xavier, perna esquerda dentro da área. Essa bola está viva! Pessoal do Ceará pedindo um toque! Vem Ceará! Bola na área! Colocou, bateu! Explodiu, bateu! Gol! Vai, Vozão! Vai, Matheus Gonçalves! Empata o jogo na Arena Castelão! O futebol é fantástico! Tem que acreditar até o final! Matheus Gonçalves bateu! Explodiu na marcação, sobrou para ele! Para o fundo do gol! Por todos os ângulos! Empata o Ceará! Agora o Ceará tem dois! Bahia tem dois! O que é que só você viu, Fernando? Bahia, é o que a gente falava. O Roger Machado fez algumas substituições e trouxe muito o Ceará para o seu campo. O Ceará veio para a bafa, o Ceará veio de uma maneira até desorganizada, mas veio com a raça, com o peso dessa... Feita na esquerda, boa bola, condição legal. Chega o CRB, olha o cruzamento do primeiro pau, desviou lá dentro! Gol! Gol! Do CRB! Eric! Camisa número 11 faz a festa do time regatiano! Cruzamento no primeiro pau, desvio de piquinho entre o goleiro e a trave antes do zagueiro. Eric foi esperto na antecipação, não deixou o zagueiro chegar. E aí tocou sem chances para o goleiro Everton. Na marca dos 11 minutos do segundo tempo, o tiro, o primeiro zero do placar na arena. Eric número 11, agora a CRB 1! América 0! Sai feliz da vida para a festa! Na tarde aqui em Natal, olha a cobrança de falta para a equipe do América. No segundo pau, quem sobe de cabeça? Lá dentro! Gol! 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 O Wallace Pernambucano! Para Delírio! Para o doce deleite da torcida americana na arquibancada das cadeiras da Arena das Dunas. O cruzamento no segundo pau, o Wallace Pernambucano, como o típico centroavante, surgiu por trás da zaga. Para cabecear, deslocando o goleiro Edson Harden. Balançando a rede do CRB na marca dos 36 minutos do segundo tempo, deixa tudo igual no placar. Sangue bom o Wallace Pernambucano. Quebra! Balança e vibra a torcida americana na arena, é festa! Festa dos rubros, agora está tudo igual no placar. Wallace, o nome da fera! Vibra que o gol é teu! Para Michael, bate para o gol, Michael Fertz explode na marcação, vem Totti em alta velocidade, ali está o Totti para dentro. Vem a jogada, Totti bateu! E golou! Gol! Vai, Sander! Vai, Totti! Acreditou e disse, eu quero ser o craque do jogo! Bateu para o gol! Bola no fundo das redes! Aos 49 minutos do segundo tempo, explode o Arruda! Totti faz a festa da torcida! Agora, Santa Cruz tem um, ABC tem zero! O que é que só você viu, Sérgio Shigami? O que é o futebol, Michel Santana? O que é o futebol, Michel Santana? Veja só, a gente estava na dúvida, primeiro que a gente vinha pontuando o duelo interessante, interessante de Totti e Jailson. Até o fim aqui no jogo, a gente estava na dúvida quem tinha sido o melhor, só Fabinho tinha apontado o Totti como o melhor da partida. A gente tinha vontade de dizer isso e mais uma vez ele nos obriga a mudar o craque do jogo. Eu já conversei com a produção, ela disse que está tudo certo, pode mudar, Totti é o craque do jogo! Carlinhos, mais uma vez, entregou no fundo, David fez o corte, lindo lance, olha o Fortaleza! Gol! É do Leão! Na jogada do Carlinhos para o David, ele encara a marcação, dá um corte desconcertante no Henrique Matos. Bateu para o meio da pequena área e o Renan Dutri escorou contra a meta do Valdisson, colocando o Leão na frente e no freio Epifânio. Por aqui Fortaleza 1 e Imperano. Olha a bola para dentro da grande área, David! Gol! É do Leão! David! Se desmarcando, penetrando na área e tocando na saída do Valdisson! O Leão amplia no freio Epifânio. David número 17! Novamente para você, tirando do goleiro Valdisson. A mola foi morrer na bochecha da rede! Isso para a rede fazer o segundo do Leão do Psi! Não! Que bom! Não! Obrigado.